Olá, está no ar o Agro Mais entrevista com os temas mais importantes da semana. Hoje eu vou conversar com o deputado federal pelo MDB do Paraná, Sérgio Souza, que recém assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. Sérgio, seja bem-vindo ao Agro Mais, muito obrigado pela presença aqui. A agenda pela frente é bastante carregada e bastante importante. Como é que você está analisando esse desafio daqui para frente, agora falando, sendo um porta-voz do setor agro no Brasil? Seja bem-vindo. Marcelo, um prazer estar aqui com você, estar mais uma vez aqui nos estúdios do Agro Mais. O Agro Mais tem aí uma história conosco da Frente Parlamentar da Agropecuária desde o seu nascimento e tem o nosso apoio, o nosso respaldo e fala aquilo que nós fazemos. E nós fazemos aquilo que a nossa sociedade brasileira quer entender e quer fazer em favor da produção, da segurança alimentar, em favor da geração de emprego, de renda, das divisas que gera o agronegócio. A nossa pauta é longa, a nossa pauta é grande, a gente tem pontuado três ou quatro projetos mais importantes, mas a nossa pauta, nós vamos elencar agora, na próxima semana, pelo menos dez projetos mais importantes para a gente tocar. Não quer dizer necessariamente que estejam na Câmara, no Senado, pode estar no Poder Executivo, pode estar também no Judiciário. Dez pautas das mais importantes que nós vamos tocar. Inicialmente, mais à Frente Parlamentar da Agropecuária, ela atua em todo momento, em todos os projetos que podem ter impacto, de forma direta ou indireta, positiva ou negativa, no nosso setor. Então, tudo aquilo que tramita no Congresso Nacional, tudo aquilo que está acontecendo no Poder Judiciário, as ações do Poder Executivo, nós monitoramos e nós interferimos, de maneira do diálogo, da conversa, levamos os nossos técnicos, chamamos os nossos parlamentares para conversa, porque se não for para se entregar por inteiro a uma causa, não serve. E essa causa, que é a vocação nacional, que é a produção de alimentos, merece cuidados especiais. Deputado, o senhor mencionou que a pauta é bastante longa, mas antes de entrar e detalhar alguns dos aspectos, o agro brasileiro, que assumiu uma importância fundamental pela segurança alimentar do mundo, a gente pode dizer, a exportação do agro é para mais de 200 países do agro brasileiro, nós alimentamos um bilhão, quase um bilhão e meio de pessoas no mundo inteiro, mas essa força do agro é uma novidade. O próprio brasileiro ainda não conhece direito essa força. O senhor concorda com essa visão? Há muito o que divulgar e explicar e contar para o próprio brasileiro sobre o agro? Concordo plenamente. Eu conheço muito do agro, porque eu venho da roça, eu nasci, me criei em uma propriedade rural e eu sou do tempo que era da enxada, que a mecanização ainda não tinha, ela chegou na sequência e a mecanização veio e deu uma velocidade de produção no Brasil enorme e uma demanda mundial muito grande por alimentos, como você disse ali, quase um bilhão e meio de pessoas ao redor do planeta, o Brasil alimenta e com um desafio de alimentar mais um bilhão de pessoas até 2050, segundo a ONU, nessa questão da segurança alimentar. E o Brasil não percebeu isso ainda, porque o agro ficou muito grande, só que o agro saiu da roça, o agro veio para dentro da cidade, o agro virou mais urbano do que nós imaginamos. Não só o produtor mudou do sítio para a cidade, principalmente nas pequenas cidades do interior do país. Poucos agricultores hoje moram lá na propriedade rural, a maior parte das propriedades rurais, elas são desabitadas hoje, mas elas são uma pequena indústria, elas produzem e geram uma economia muito forte, mas a maior parte do emprego, eu diria assim, números bem tranquilos, 90% do emprego gerado no agro é no urbano. O agro gera 50% do emprego no Brasil, de forma direta e indireta. Quando você entra em um supermercado, passa ali em uma gôndola, tudo que você olha, ou quase tudo que você olha ali, ele vem do agro. Você pode olhar a embalagem do produto, a embalagem vem do agro, que vem do reflorestamento. O que está ali dentro foi processado em algum lugar. E esse lugar é onde? É a nossa cidade. Então, nós precisamos, e isso é muito importante, esse debate nosso, Marcelo, nós precisamos da ajuda de vocês, dos meios de comunicação, do Agro Mais, dos canais da Band, para levar à sociedade brasileira essa pujança que é o agro, no sentido de geração de emprego e renda e de tamanho do nosso país. Bom, existem vários desafios, regularização fundiária, preservação ambiental, uma série de desafios. Mas hoje, o que tem atraído a atenção, especialmente dos produtores, é a questão do crédito, do seguro rural. Esse é um ponto-chave, porque apesar de todos os desafios, o agro tem mostrado força e se desenvolvido. Qual é a visão hoje da FPA com relação ao financiamento do produtor rural, as questões de seguro rural? Olha, o seguro rural é extremamente necessário, porque o Brasil é um país de clima tropical, e nessa situação de variação climática muito forte, nós temos aí a possibilidade de interpéries climáticos que venham causar prejuízos significativos ao produtor rural. E o produtor rural tem que rezar para chover na hora certa, e para dar sol na hora certa, para não chover na colheita, e aquela coisa toda. É uma atividade a céu aberto. Então, a qualquer momento, e como nós estamos tendo agora, lá no meu estado, o estado do Paraná, em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, excesso de chuva e a soja está brotando no pé com folha verde. Só para você ter uma ideia e uma perda disso. Dependendo do tamanho da perda, só com o seguro para o agricultor não quebrar, porque ele deposita uma quantidade muito grande de ativos numa produção, e se ele não tiver um seguro, ele quebra. E aí cria um caos no setor que é extremamente importante para a economia. Então, nós estamos no seguro rural. O governo se comprometeu conosco de colocar um volume de 1,3 bilhões de reais na equalização do seguro rural. E nós queremos um plano safra ainda maior. Para ter um plano safra que vai gerar em torno de 300 bilhões de reais, um pouco mais, nós precisamos equalizar um pouco de juros. E aí nós precisamos de uns 15 bilhões de reais para equalizar. Mas quanto mais recursos a gente tiver para equalizar, mais recursos nós teremos no plano safra. E para você ter uma ideia, Marcelo, faltou dinheiro. Porque o mercado agropecuário, ele está querendo mais máquinas, ele quer mais insumos, ele quer mais infraestrutura, e não tem dinheiro. Lá na ponta, o agricultor, ele quer fazer mais alojamento para suínos, para avicultura, para bovino de confinamento, e ele precisa de financiamento. E não tem dinheiro, não tem crédito no mercado. Crédito barato. Tem crédito caro. Não tem crédito no mercado. Se nós disponibilizarmos para o produtor rural o crédito barato no mercado, o que ele faz? Ele toma esse crédito, ele vai comprar do comércio, da indústria. E isso gera a economia de tal forma que ajuda toda a cadeia. O agro tem dinheiro. O agro tem condições de fazer, levantar a economia desse país. Mas nós precisamos da mão forte do governo no apoio no plano safra e no seguro rural. Bom, o FIAGRO, o PL 5191 do ano passado, foi um avanço importante? Qual é a avaliação que vocês fazem desse projeto específico? O Cidadão, ele tem lá um recurso que sobrou, uma economia, ele falou assim, eu quero fazer um investimento, mas eu quero ver se esse investimento tem um retorno melhor para mim. Ele vai no mercado, ele vai ver títulos do governo, ele vai ver poupança, ele vai ver fundos de investimentos, vai ver bolsa e tal. E um dos ativos que mais subiu nos últimos anos, no último ano, foi fundo imobiliário. E se nós tivéssemos um fundo imobiliário rural? A ideia do FIAGRO é mais ou menos isso. É nós captarmos no mercado recursos para financiar a agricultura e o financiador vira dono. Ele vai participar do lucro, do resultado. Então, é uma ideia muito boa, nós conseguimos aprovar na Câmara e está no Senado. Agora no Senado, a perspectiva é de que possa ser aprovado no Senado ainda esse ano? Nós vamos fazer assim, Marcelo. Na próxima semana, nós temos uma reunião da nossa diretoria da Frente Parlamentar e Agropecuária. Vamos alencar ali os pontos prioritários e este é um dos pontos prioritários para avançar no Senado. Temos outro também, que é a regularização fundiária em faixa de fronteira, que está no Senado. Nós já estabelecemos um contato com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente eleito do Senado. goçado do Senado, temos uma relação pessoal com ele, foi deputado conosco na legislatura passada na Câmara dos Deputados e eu tenho uma relação toda íntima com o Senado, porque fui senador por um período, conheço bem como é que funciona. Então, nós vamos estabelecer um contato muito forte com o Senado para que o Senado avance também nas pautas que são boas para o Brasil. Bom, outra pauta importantíssima, essa foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara, é a questão de acesso a terras por estrangeiros. É um assunto bastante controverso. Qual é a visão da FPA? Ela é a favor disso, porque aí há mecanismos importantes de garantia para financiamento de produção, por exemplo. Bancos estrangeiros que pegam como garantia o uso de terras ou as terras para nesses projetos, não podem exercer esse direito sem essa regulamentação, por exemplo. Esse é um dos assuntos importantes para o agro-brasileiro. Olha, eu acho que o FIAGRO pode ajudar muito nisso. Agora, a questão da venda de terras para estrangeiro é bastante polêmico. Nós vimos aí a posição de vários políticos, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que vetaria se o Congresso aprovasse a uma maioria já consolidada no Senado que aprovou, na Câmara dos Deputados. Nós não identificamos e não medimos isso se teria uma maioria. Mas a Frente Parlamentar Agropecuária, Marcelo, ela não tem posição sobre esse tema. Nós não nos reunimos para tratar desse assunto, ela não se manifestou e nós não nos manifestamos de forma isolada. Quando nós nos manifestamos em favor de um projeto ou contra um projeto, primeiro passou pelo Instituto Pensar Agro, que é o que congrega as entidades ligadas ao agro. Eles se reúnem, eles fazem a análise e lá eles aprovam se nós vamos defender ou vamos ser contra. A partir disso, chega a diretoria da FPA e ali também nós fazemos a deliberação a respeito. E nós não temos uma posição ainda formada sobre esse tema, mas com certeza teremos que tratá-lo durante esse ano. Bom, regularização fundiária, esse assunto já é um assunto mais antigo e há algum consenso já. Há uma discussão no projeto na Câmara para que essa regularização fundiária possa abranger terrenos ou territórios de até seis módulos rurais. Qual é a posição da FPA e como é que vocês avaliam essa questão especificamente? Esse é um projeto que a FPA já deliberou o ano passado. nós ajudamos no texto que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Na verdade, veio uma medida provisória do governo, essa medida provisória acabou não sendo votada e num acordo se combinou de votar um PL. E esse PL está tramitando na Câmara, pronto para a pauta na Câmara. A regularização fundiária, Marcelo, a gente tem que olhar ela não só do ponto de vista de entregar o título para o produtor rural. Isso é muito importante, porque se ele tem o título, ele passa a ter também a responsabilidade sobre essa propriedade. Ele pode buscar financiamento, ele pode fazer investimentos, ele pode dar em garantia, ele torna essa propriedade produtiva e ela passa a ser legal. Mas se ela passa a ser legal, qual é o grande desafio que nós temos hoje no ponto de vista da imagem da produção agropecuária no Brasil? Desmatamento e queimadas. Esse é o nosso grande desafio. Essa imagem está muito negativa perante a sociedade brasileira e essa imagem está lá fora também. Está vendida lá no estrangeiro, principalmente na Europa. Só que como nós temos uma quantidade enorme de terras que o governo incentivou, o colono, o agricultor, ir lá e produzir, mas não deu o título. Isso não é só dessas áreas diretamente com o produtor rural, mas é também dentro dos assentamentos agropecuários promovidos pelo INCRA. Quase 90% não tem título. Então, nós não sabemos identificar quem que faz desmatamento ilegal, quem faz queimadas ilegais. Não temos o CPF, o CNPJ dessa pessoa. Não é possível responsabilizar. Isso. Como é que você vai multar? Então, nós precisamos combater. Nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, nós somos veementemente contra desmatamento ilegal e queimadas ilegais, porque isso faz uma imagem ruim do nosso setor e isso faz com que nós percamos o mercado, credibilidade no mercado. Nós não queremos isso. Agora, nós precisamos promover a regularização fundiária, dar título a quem tem direito. Somos contra a grilagem de terra também. Grilagem de terras, tem lei, diz que é crime e nós não queremos ser permissivos numa situação dessa. Longe disso. Nós queremos dar terras, dar título a quem tem terras e tem direito a ter a terra. pronto, resolveu. Depois disso, vamos punir severamente aqueles que promoveram desmatamento ilegal e queimadas ilegais. Porque se você promove a supressão de vegetação numa área que não tem dono, como é que você vai responsabilizar? Bom, outra medida que é muito importante para ajudar nesse combate ao desmatamento e às queimadas, também ilegais, é a lei que instituiu o pagamento por serviços ambientais. Isso foi sancionado agora, essa lei foi sancionada em janeiro. Qual é a avaliação que vocês fazem também dessa perspectiva agora de que o proprietário de terras, aquele que preserva e ocupa o espaço que está determinado por lei, segundo o Código Florestal Brasileiro, possa ter a manutenção da floresta, preservar o meio ambiente e a agricultura brasileira é uma das que mais ajuda nessa preservação, deputado, possa receber por esses serviços ambientais? Essa é uma excelente pergunta e muito importante a gente esclarecer isso à sociedade, Marcelo. Também é um projeto que tem origem na Frente Parlamentar da Agropecuária, nós trabalhamos muito ele, ainda está pendente de regulamentação do governo, é uma das pautas nossas com o Poder Executivo. Mas você veja assim, olha só como isso é importante. Eu sou proprietário de terras, eu tenho uma área de 10 hectares, eu tenho uma consciência ambiental, ou não tinha necessidade lá no passado de utilizar toda a área, eu suprimi vegetação lá na década de 60, 70, somente de 3 hectares. E os outros 8, eu mantive a floresta. O meu vizinho, ele fez diferente, ele entendeu assim, não, eu quero utilizar tudo o que a área me permite utilizar. Eu sou da região do bioma Mata Atlântica, lá é 80% eu posso utilizar da minha propriedade para cultivá-la. Eu suprimi a vegetação de 80%, lá em 1950, 60, o meu vizinho só, 30%. Aí o meu vizinho está agregando o valor e a terra dele vale cinco vezes mais, seis vezes mais, ela tem uma rentabilidade cinco, seis vezes mais, a família dele tem uma casa melhor, tem uma rentabilidade, consegue pagar a faculdade dos filhos, agora eu não consigo. Eu não consigo porque eu estou preservando a natureza. Então, isso não é justo. O que nós fizemos? Para propriedades privadas, para incentivar esse produtor rural, ele poderia ir lá e suprimir esses outros seis hectares, cinco hectares até chegar a 80% e plantar sobre ele, segundo o Código Florestal. Mas não, ele não quer fazer isso. Ele não quer, ele está com dó da floresta, há uma consciência ambiental e ele vai deixar de agregar valor? Não. Então, nós criamos um mecanismo para que a sociedade através de fundos que poluem, que não preservam como deveriam, cria-se esse fundo e vai compensar esse produtor rural que quer preservar além daquilo que a lei obriga. Então, isso é maravilhoso, isso é, nós estamos chamando de crédito de carbono, serviços ambientais, isso é tratado muito nas conferências sobre o clima, como foi na Conferência das Partes para a Sustentabilidade a Rio Mais 20, como foi a Copa de Paris há 3, 4 anos atrás, isso é um assunto que nós temos que trabalhar e avançar muito mais. Tem muita gente que polui nesse planeta e tem muita gente que conserva e nenhum país do mundo conserva como o Brasil conserva as suas florestas. Outro tema que mobiliza bastante o segmento é o uso de defensivos agrícolas ou de pesticidas. Qual é a visão? porque há um temor da sociedade que ainda não conhece de que a aprovação de novos pesticidas pode ser danoso ao meio ambiente. Isso é o contrário, os novos pesticidas são mais modernos, são mais eficazes, agridem menos o meio ambiente, mas a sociedade tem uma visão um pouco equivocada sobre isso, deputado. Marcelo, assim, todos os seus questionamentos são muito importantes, não só para a gente falar do que nós queremos aprovar uma nova lei e essa nova lei vai dar celeridade, vai ficar melhor para o agricultor, não, não. Nós queremos, na verdade, é uma legislação que seja mais moderna, como você bem falou, e que ela possa colocar no mercado moléculas menos nocivas à saúde humana, que deixe menos resíduo no alimento, que aumente a produtividade com maior produtividade, poderemos utilizar menos o solo, poderemos conservá-lo com floresta muito maior. A gente tem, nós não temos medo de enfrentar esses casos que muitos falam assim, ah, é polêmico a questão dos pesticidas, das demarcações, da regularização fundiária, tem assuntos muito do licenciamento ambiental, é muito polêmico. Não, 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 gente, vem cá, vamos conversar, vamos olhar no olho, qual é a dúvida que você tem? De repente, você pode até contribuir com a gente para a gente poder avançar. Nós não vamos impor nenhuma votação no Congresso Nacional para dizer se nós temos a maior votação, nós temos a maior bancada, temos número para ganhar, vamos ganhar e vamos impor isso. Não, nós queremos que a sociedade entenda e a sociedade entendendo, primeiro, que vai ser bom para ela do ponto de vista econômico, geração de emprego e renda e saúde. Saúde não só de ter um alimento de qualidade saudável, mas de ter um meio ambiente também adequado e saudável para se viver. Nós estamos preocupados com isso, porque se não tiver um meio ambiente adequado, nós não temos vida humana sobre o planeta. E se nós não tivermos alimentos saudáveis, também não temos. Então, nós precisamos evoluir nesses conceitos. Nós não podemos estarmos ali brigando agro, cidade, campo, rural. Não, não, nós somos um só, nós somos irmãos e nós precisamos entender isso, um depende do outro. No interior desse país, do meu estado, do Paraná, é muito comum você pegar aquelas cidades pequenas, a gente fala assim, se o agro vai mal, a cidade vai mal. Não, se o agro vai bem, a cidade vai bem. Você quer ver o sucesso que é de um comércio numa cidade pequena quando a agricultura foi um sucesso na safra. E se é uma tragédia, na cidade não é diferente. Bom, a Frente Parlamentar da Agropecuária está no epicentro da grande discussão que o país precisa ter agora é para pensar nas reformas, retomar as reformas. Qual é a visão da FPA, especialmente com relação à reforma tributária, que pode ter um impacto muito grande aí no segmento? Claro que as outras reformas são importantes também, mas eu gostaria de começar ouvindo pela visão da reforma tributária um aspecto muito importante para a economia brasileira, deputado. Bom, o tributo, ele está em tudo, inclusive no rural e fortemente no rural. e nós vamos debater isso com detalhes, já estamos fazendo. A reforma tributária ela é extremamente necessária, mas nós precisamos entender que a reforma tributária ela não vai reduzir tributos. Pode haver uma migração desse tributo que era na indústria para o consumo, sair do comércio, nós vamos ter aí uma regra modificada, mas ela vai criar um mecanismo que vai ter maior transparência, não vai ter evasão de divisa, sonegação fiscal, nós vamos ter aí uma situação que vai melhorar muito esse ambiente. E também para o agro, ainda temos uns pontos divergentes, podemos avançar, mas pelo menos dois deles nós já avançamos. Que é a questão do convênio 100, que é aquele CMS que tem nos defensivos agropecuários, que todo ano você tem que aprovar no CONFAS, isso coloca para dentro da reforma tributária, resolve isso de forma definitiva e o ato cooperativo também, que a gente avança nisso. Mas nós também temos ainda aí a reforma administrativa, Marcelo. Essa também é muito importante. Por que ela é importante? Porque, na verdade, nós temos um país muito caro, um Estado muito engessado. Para você ter uma ideia, num PIB de próximo a 7 trilhões, 7 e pouquinho trilhões, numa arrecadação federal de 1 trilhão, e 500 bilhões de reais aproximado, nós temos uma dívida, pagamos de juros da dívida e rolagem da dívida uns 600 bi, sobraria aí uns 900 bilhões para a máquina pública. Desses 998%, é custo da máquina pública. O cidadão, ele não sente isso retornar para ele. Não sobra dinheiro para investimento, ele não sente que a saúde é... Apesar que o Brasil é o país maior do mundo com saúde pública. é o país maior do mundo com previdência social pública. Nenhum outro país grande do mundo tem isso. Mas nós não sentimos o Estado na nossa vida da forma como se sentem lá fora. Devolvendo benefício para o contribuinte. a gente não sente isso. Você vai em alguns países da Europa, você sente a presença do Estado muito forte, só que as pessoas pagam 50%, 60% do imposto, mas sentem isso forte. Nós não sentimos. Então, nós temos que diminuir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina pública e temos que otimizar essa questão fiscal para não haver sua negação e tornar um país mais justo. eu queria insistir na reforma tributária porque o sistema brasileiro é um sistema bastante complexo e há aí a expectativa de uma simplificação, mas também a ideia de um imposto sobre transações financeiras. Qual é a visão da FPA sobre esse tema, que é um tema também em controverso? Olha, eu digo a você, Marcelo, poderia até dizer qual é a posição do deputado Sérgio Souza. Enquanto a FPA eu não posso falar sobre esse tema porque nós não discutimos sobre ele ainda, nós não analisamos, nós temos o Instituto Pensar Agro que nos pauta e nós discutimos esse internamento. Mas eu diria o seguinte, nós temos que procurar uma forma de reduzir burocracia, a burocracia ela é um indutor de corrupção, quanto mais dificuldade, mais gente vendendo facilidade no meio. Se você reduzir, burocracia você vai aumentar o empresário, diminui o seu custo de operação para pagar os seus tributos, diminui sua negação, aumenta a arrecadação do governo e nós podemos no futuro não precisar de novos impostos. Podemos até pensar em diminuir alguns impostos se diminuirmos o tamanho do Estado, o tamanho da máquina e otimizarmos os impostos que já estão aí. Muito bem, bom, o agrobrasileiro como nós conversamos aqui no início do nosso papo tem mostrado uma força e foi fundamental nessa pandemia, para enfrentamento dessa pandemia. Qual é a perspectiva que vocês veem agora para a retomada, a vacina está chegando, a expectativa de que se possa avançar com esse programa e qual vai ser o papel do agro nessa retomada aí com a chegada da vacina, deputado? O agro é perene, o agro não para, ainda mais no Brasil que é um país tropical, ele produz o ano todo, em todas as regiões. Eu acredito o seguinte, o que eu estou vendo de investimentos na base agropecuária, na indústria da proteína animal, nós vamos, em 10 anos, nós vamos ter um crescimento do agro, eu acredito, geral, em torno de 50%, e isso vai ser um indutor de retomada de crescimento enormemente. O agro já responde em torno de 50% do PIB brasileiro de forma direta e indireta, uns 23, 24% da porteira para dentro e fora da porteira o restante. Se nós crescermos a metade, uns 50% em 10 anos, como é que vai ser o tamanho? Eu acho que o Brasil, eu acredito muito no Brasil, eu acho que o Brasil vai crescer muito nos próximos anos, nós só precisamos ajustar algumas questões muito de ordem política, de comunicação, eu acho que nós vamos avançar isso neste ano de 2021, que é um ano muito bom para produzir pautas importantes no Congresso Nacional. Deputado Sérgio Souza, muito obrigado pela presença aqui no Agro Mais, participando do Agro Mais Entrevista, fica aqui o espaço aberto, o senhor volta sempre que tiver outras informações, precisar do apoio do canal, nós estamos aqui com câmeras e microfones abertos. Muito obrigado. Marcelo, eu que agradeço a você, ao Agro Mais, ao Grupo Bandeirantes e dizer que a Frente Parlamentar Agropecuária ela é muito organizada, ela produz e entrega muito, mas ela está lá a serviço da sociedade e uma parceria como essa é prestar contas um pouco daquilo que nós fazemos em favor da sociedade. Eu que agradeço. Muito bem, o Agro Mais Entrevista vai ficando por aqui, na semana que vem mais informações, mais agroinformação para você. e até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto